oi gente tudo bem com vocês espero que sim hoje eu quero compartilhar com vocês uma visita que eu estou fazendo aqui na chácara de uma amiga minha numa comunidade é rural também vizinha minha vizinha distante mais ou menos assim uns 20 30 quilômetros nós viemos aqui que hoje eu vou comprar carvão até vou mostrar pra vocês lá também onde eu vou pegar o carvão e eu quero mostrar a estufa dela é uma estufa pequena né por enquanto ela tá mudou pra cá agora construiu agora então fez uma estrutura pequena mas ali dentro tá um sonho aqui fora tem algumas suculentas até se vocês aqueles que me seguem lembra foi aquela que foi lá me ajudar a replantar tirar mato e eu dei algumas mudas pra ela essa aqui é uma muda que eu dei pra ela olha o tanto que tá gigantona tá na hora de decapitar já essa daqui essa aqui também né colher de pedreiro essa outra gibiflora master glue gigantona e olha que espetáculo que tá e agora que tá começando as chuvas né graças a deus então tá bem molhadinho hoje já choveu lá em casa também choveu e a gente pegou estrada na chuva agora entra aqui comigo pra vocês verem como que tá linda olha essa gloriosa olha que linda sou apaixonada com essa trepadeira e olha que quase já deu semente ó logo vai madurar e vai ter bastante semente essa a minha lá sempre ela morre e depois quando chega nessa época da primavera ela brota então aqui ó tá um mar verde de tanta coisa linda uma flor de cera florida olha lá cheia de água porque aqui tá só na sombrete então chove mole ela gosta muito de orquídea olha ali o tanto de orquídea que ela tem cada uma mais linda que a outra tem uma porção florida lindona deixa eu mostrar aqui de perto aquela roxinha ali olha lá que sonho que tá aquela orquídea muito bonita agora eu apaixonei assim que eu entrei com esse caladio olha o tamanho que tá a folha vê minha mão aqui gigante branca e verde lindão esse caladio e ela já me deu muda já tô levando as minhas mudinhas ali bem grandona aqui é um mar um mar verde muita samambaia muita folhagem orquídea aquela orquídea pendente lá olha que linda que dá um bração grandão ali tem mais caladio lá na frente aquela folhagem deixa eu ver se eu vou lá perto as aleia seda que folhagem é essa você sabe essa aqui muito linda ela parece para covar mas não é tá parecendo cipó tipo cipó né nossa lindona olha esse caladio aqui também que lindo olha a folha dele olha que show esse já é rosa é branco com rosa isso é diferente ó que tem esse aqui olha esse aqui eu não sei se é variação do mesmo ó porque estão em vasos diferentes esse aqui com esse porque caladio sempre às vezes tem uns que dá uma uma mutação de um no mesmo pé sei que o trem é bonito mais da conta tem um pé de pimenta aqui ó essa aqui é uma florzinha acho que é a quimênis se não me engano é a quimênis mais orquídeo antúrio como ela mudou para cá então as plantas está tudo aglomerada ela não tem varanda ainda então ela vai colocando tudo aqui dentro para elas não tomarem sol né ali muitas florzinha samambaia essa samambaia gigantona ripsales olha que lindo todo cheio de sementinha orquídea misturada com samambaia olha os trovão deixa eu ver eu tenho que ir lá pegar o carvão para ir embora olha aí as orquídeas olha essa amarela que linda linda demais da conta aqui ó é brinco de princesa aquele brinco de princesa de arbusto o aspargo alfinete lindo olha carregado de semente samambaia aqui misturado você vai abrindo assim você vai vendo cada coisa linda vou passar dali coleus olha o tanto de coleus rosa muda de rosas aqui ela coloca as mudinhas que ela ganha que ela para poder passar para o chão depois para replantar aqui peixinho flor de maio é uma mistura eu apaixonei com esse olha que espetáculo tá esse salatinhorão caládio eu tenho da folha fininha já tô levando a minha mudinha desse aqui também olha que linda que coloração linda verde com rosa agora a gente baba baba nesse olha que espetáculo ele parece até transparente parece não é transparente um rosa com veios verdes tô levando minha mudinha também esse aqui já é outro ó esse aqui eu tenho lá em casa esse eu não tinha ai que maravilha esse eu tenho esse é mais comum esse branquinho fui eu que dei muda pra ela esse eu tenho também lá em casa gente mas é um mar é lindo demais esse eu já tinha visto só no vídeo dos outras pessoas esse caládio maravilhoso é uma mistura a gente não sabe o que que é o que se é mutação e tá todos de flor olha lá florzinha dele inflorescência né porque a flor diz que é isso aqui ó esse pestilo que a gente chama de pestilo aqui tem um tucano mas não é de verdade não é de madeira olha essa orquídea que linda olha que show maravilhosa molhada aí pinga na água ó delícia tava precisando de chuva olha que linda ó ai eu amo mensageiro eu quero mas eu quero de tubo olha o tanto sorquídea imagina isso aqui tudo florido já pensou se florisse tudo junto ia ser um show né aqui tem uma outra linda que tá num perfume ó olha aí olha que linda bem perfumada e aqui ó lide olha que é o dela esta pé é órbia variegata eu preciso achar onde que tá a minha eu nem sei onde que tá a minha olha como tá linda só que aqui como ela tá mais a sombra ela não tá florindo não tá com flor mas é lindo isso aqui gente maravilhosa é muito orquídea ela é apaixonada com orquídea aqui ó tem outra orquídea que tá ali ó olha que linda que floração lindíssima ó aí depois você mostra a abelha onde que tá eu não vi tá ali depois você me mostra aqui ela tem essa casca ainda tá falando pra ela agora ó um coxinho perfeito pra ela fazer um arranjo eu vou pôr orquídea ah é ah ela põe orquídea ela gosta de orquídea eu só já penso nas suculentas é nossa e essa aqui miudinha ai essa daí eu ganhei daqui a minha amiga lá de São Sebastião ai que lindinha não tinha visto não acho que ela vai abrir florzinha já tá com florzinha esses branquinhos aqui não é florzinha eu acho que ainda não abriu não olha esse aspargo rabo de gato todinho florido olha que lindo que ele tá cheio de tá cheio de gotículas olha que lindo vi o meu também tá a cebola essa cebola também fui eu que dei pra ela aqui uma hipomeia florida que linda a suculenta a suculenta sempre eu que dou pra ela suculenta, cactos aqui ó tem alguns que tá começando a floração agora ó gente fugiu o nome gloxina aí olha que lindo ela me deu também muitas mudas semente de gloxina eu tenho uma porção lá que ela me deu aqui ó isso aqui é o tinhorão que eu dei a mudinha pra ela daquele lá ele é compridinho e fininho ele não fica grande só fininho olha aqui pra vocês verem uma carnicolor ó tem gente que não consegue eu as minhas carnicolor ficava tudo funguenta cheia de praga até quando eu cuidava o dia que eu abandonei a minha tá lá lindona também e essa daqui ó fica aqui ela não joga nada ela não põe adubo e ela tá maravilhosa o cacto amendoim dela também já floriu também fui eu que trouxe pra ela colar de não sei se é de pérola ou se é de azeitona golfinho e aqui mais orquídeo ripsales lipísmio né esse é o lipísmio olha que lindo aqui é bem ampla igualzinho lá na minha na minha comunidade lá lá é Santa Fé e aqui é São Basílio então mas é bem longe a gente pegou a estrada levamos acho que uns quarenta minutos pra chegar aqui 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 mais carnicolo olha aí ali tem um chifre de viado que tá um espetáculo olha o tamanho que tá o chifre de viado lindão é muito orquídea ela é apaixonada com orquídea eu gosto mas eu prefiro mais suculenta eu tenho mais suculenta ela tem mais orquídea e muita folhagem também que ela gosta de muita folhagem muita planta rosa do deserto também ela gosta muito e ela guarda as coisinhas tudo ó madeira pra plantar orquídea olha aí aqui outra orquídea e o cheiro gente que cheiro gostoso que fica dentro desses lugares ai que linda aqui as mostrar as rosas do deserto a era né olha que linda olha essa aqui que espetáculo essa menininha essa aqui acho que ela comprou em Olambra agora quando a gente foi lá no Cheaflor ai as rosas do deserto que espetáculo mais gluccina há umas rosinhas aqui mas não está aberta aqui rosa florida olha essa aqui que linda ganhei uma mudinha ó ela fez olha que linda ela fez uma muda dela de estaquia e me deu brinco de princesa aquele pendente esse ela comprou em Olambra gente mas é bom demais nossa a gente quer uma planta onde chega olha ai tem outro caladio ali que eu preciso mostrar para vocês isso aqui é uma ah fugiu não olha esse caladio que espetáculo além de branco tem essas manchas rosas a folhinha mais nova mais branquinha gente mas tem um cheiro tão gostoso aqui ai ó ela comprou no supermercado esse caladio ai deixa eu mostrar para vocês a abelha ela tem uma abelha já está aí aqui vamos antúrio hibisco isso aqui tudo é para ela plantar no jardim dela que ela está arrumando o jardim ai quando ela fizer o jardim vem cá filmar mais para vocês verem lindo os trovões ela já está aí está nessa cabaça ali a massinha delas ela sai naquele buraquinho ali ou não sai nesse canudinho nossa que lindo aqui nós chegamos onde a gente vai pegar o carvão uma carvoeira aqui no São Basilo mesmo ó aí a gente vai pegar o carvão que já está preparado e eu mostro lá para vocês é muito forno para que mais esses carvão olha lá que fumaceiro e a chuva ela sempre pega a gente surpresa né com a chuva oi que ele se usa oito e oito e oito fica numa garbava boa é pega para lá também você mora lá no Massaó não eu morro só no Massaó não eu morro só no Massaé mesmo eu ter uma chapa lá Aí vamos lá e trabalhar de rocha. Você mexe com a plantação. O caminhonete está com a cheia, 13 sacos de carvão ali. Aí pôr mais dois e eu vou levar 15 dessa vez. Aí reparte o peso. Agora a gente vai passar, compramos o carvão. Estamos indo embora já, está escurecendo. Já parou a chuva, olha lá o sol. Que lindo que está entre as nuvens. Daqui uns 40 minutos a gente chega em casa. É tudo estrada de terra. A chuva está bem fininha, mas eu acho que até está parando. Daqui a pouco a gente está em casa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Queria compartilhar com vocês a nossa saga do carvão. Vimos com o carvão para nossas plantinhas, para mim pôr no substrato. E deixe o seu joinha aí. Se você gostou da estufa da minha amiga, lá da Cida, deixa seu comentário. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. E até o próximo vídeo.